Que eu quero falar pra você sobre o ciclo longo agora. Quando eu ando, quando a mulher anda, tá? Como eu já andei muitas vezes, há anos atrás, no piloto automático, na correria, naquela coisa apagando incêndio, que a gente não tem tempo pra nada direito, sabe? Quando você tá sempre se sentindo atrasada, sem tempo, tem muita coisa pra fazer. Mulheres que são mães, mulheres que têm negócios, mulheres que têm muitos afazeres, o que isso traz pro nosso ciclo? Quando a gente tá nessa correria, o corpo, ele é muito inteligente. Por quê? Porque ele sabe que quando você menstrua, existe também uma perda de energia. Porque dá muito trabalho sangrar, dá muito trabalho expelir todo esse sangue. E aí, você sabe muito bem, né? Nós sabemos muito bem que nos primeiros dias de menstruação, a gente não tem energia nem ânimo pra nada. A gente quer mais é ficar sozinha, quieta, descansando, de preferência. Se pudesse, eu tirava feriado do trabalho, né? Então, o que que acontece? Você tá numa correria, você tá num pique absurdo. O seu corpo começa a perceber, poxa, mas aqui não tem espaço pra menstruar, porque eu não posso baixar essa energia, eu não posso baixar esse ritmo. Então, ele vai segurando, segurando, segurando e adiando a menstruação. A mulher que não aprende a desacelerar, principalmente, vai começando a desacelerar no período pré-menstrual, que é ali na TPM, que você já fica com mais vontade de doce, que você já fica mais irritada. É natural e é necessário que você comece esse desacelerar. Porque se você não começa a fazer isso, o seu corpo entende que ele não tem espaço pra menstruar. E aí vai, sabe-se lá quanto tempo, segurando isso. E aí, qual é o problema? Você deve saber melhor do que eu. Você vai retendo aquele monte de coisas, de emoções, de frustrações, de cansaço, de irritação. E quanto mais você retém, mais você vai se entupindo, vai se inflamando e se bloqueando de dores, raivas e traumas. Eu tive uma fase da minha vida que eu trabalhava muito. Eu trabalhava numa cidade e eu estudava em outra. Então, eu viajava, pegava o ônibus bem cedo de manhã. Viajava três horas. Estudava, 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 dormia. Acordava no outro dia, voltava bem cedo, já chegava, comia alguma coisa correndo, porque eu já tinha que dar aula na outra cidade. Eu era professora. Então, foram momentos que eu mal conseguia comer. Era uma rotina muito atarefada. Não tirava férias e tal. E como é que era o meu ciclo nessa época? De, ó, aceleradíssima. Ele era quase que inexistente. Foram tempos, foi um tempo da minha vida que eu praticamente não menstruei. Por quê? Porque não tinha como, não tinha condições de menstruar nesse ritmo. Então, se você tem um ciclo muito longo, observa como você não tá se permitindo descansar. Não tá se permitindo desacelerar. E que o seu corpo tá mostrando isso pra você. Por quê? É que nem as estações. A gente não tem as quatro estações. A gente tá entrando no inverno agora. A menstruação é como o inverno. Olha que legal. Por quê? Porque a gente tá mais recolhida. A gente sente mais frio. A gente sente mais necessidade de introversão. Então, é diferente de quando a gente tá ovulando, né? Que a gente quer sair, quer ver gente, quer dançar. Porque a gente tá num verão, né? Mas, quando eu tô no inverno, você sabe muito bem que o seu espírito, o seu humor, o seu ânimo, a sua energia, no inverno, é totalmente diferente do verão, não é? Não é assim? O seu espírito, o seu ânimo, o seu humor, a sua libido, num momento em que você tá ovulando, é uma. E num momento em que você tá menstruando e pré-menstruando, é outra. É outra. E isso faz parte da vida. Temos as quatro estações, temos as quatro fases do ciclo menstrual. E se esse meu ciclo tá meio descompensado, tá meio desritmado, Isso quer dizer que eu, como pessoa, como mulher, tô fora do meu ritmo. Ou eu tô indo num ritmo muito de fora, um ritmo do mundo, da vida, etc. Em que eu tô tentando correr, me encaixar, me acelerar pra dar conta de tudo, e ai, e não sei o que. E aí eu não menstruo. Ou eu tô passando por momentos emocionalmente muito difíceis. De muita dor, de muito peso, com muito profundos, uma separação, sabe? Uma mudança, como disse essa moça.